Não temos medo dos homens, meu mano, porque somos homens também Se isso se chama jogo dos tronos, meu mano, tu sabe quem vai ser o rei Pra me testar, mano, sempre alguém Quente blindado, obrigado, meu Deus, amém Eu faço essa grana também Eu faço a bala voar com esse pente de cem Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Pai, me livrar do mal e me guiar na escuridão O Senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Eu nunca vou poder desacreditar de mim Eu nunca vou perdoar os que querem meu fim Desaprendi a sentir medo, muito cedo vim Vim pra manter, vim pra vencer, fui pra isso que eu vim Ninguém compra respeito, mesmo com ódio no peito Eu nasci vagabundo, ontem não veio do nada Hoje tamo dominando tudo, oh pai Essa é a minha forma de viver e enxergar o mundo Conquistei o que é meu, mantive o coração puro Com fé um tolo pode virar saco Todos nossos sonhos podem virar fato Valorizo isso ficando mais caro Mano eu valorizo e jogo no mercado Milagre ou pecado Pai me livrar do mal e me guiar na escuridão O senhor sabe qual é, qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Não temos medo dos homens meu mano Porque somos homens também Se essa porra é a guerra dos tronos meu mano Tu sabe eu vim pra ser o rei Agradecemos por todas as bênçãos Depois da batalha a melhoria vem Olho pro lado não vejo ninguém Pelo balanço do barco não vai ver quente Subir igual balão Sem cair na ilusão Dois quilos no cordão Conquistar não é ostentação Não temos medo da morte Perdi vários cria pra vida Perdi onde não existe a sorte Eu sempre busquei uma saída Eu só queria mudar de vida Dar o orgulho pra minha família E destravar o mapa da pista Agradecendo cada conquista Por nós Não temos medo do sistema Quanto mais grana mais problema Me livra do mal me guia na escuridão Pai me livra do mal Me guia na escuridão O Senhor sabe qual é Qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Eu vejo a violência no meu bairro Filma não só posso ver na foto Lembro disso nego eu me revolto Nem pôde ver as casas de show que eu loto Só que eu não caio, não caio na armadilha da vida Nem na armadilha desse clé Mas isso me soa injusto Porque nem todos vão poder ter o primeiro Vários tem muito, o dobro tem nada Parece que tem alguma coisa errada Só que o justo nunca se desampara O justo nunca se desampara Vários que fala, mas cara a cara Eu vejo que vários deles se calam Nesse detalhe que nós se separa Nesse detalhe que ele se estatala Pai me livra do mal Me guia na escuridão O Senhor sabe qual é Qual é a minha intenção O que tem no meu coração Eu não posso parar de correr por aqui Eu não posso parar enquanto eu não conseguir Eu não posso parar até a família sorrir Eu não entendo onde tá essa divisão Eu não entendo, não entendo Como consegue ser tão linda A dose certa de P cada delalina Doida pra se entorpecer Pegando fogo na piscina Na nossa cena Pode filmar, tá só eu e você Eu e você Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não vale o nada Tá na cara que nós combina Nós tem a vibe, sempre sai ganhando Entra na nave, o pai tá no comando Melhor suíte, vim italiano E no final do filme ela segue sentando Ela faz mágica comigo, mente sádica sem filtro Se eu quero eu faço acontecer O que vários queriam viver Na prática eu vivo Enquanto isso Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não vale o nada Ainda Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não vale o nada Tá na cara que nós combina E você pelada é combinação Perfeição E tesão Nós dois entrando na brisa do vinho bom Você já tá na minha mão Os problemas você deixa lá fora Fica a vontade e essa é sua hora E depois é difícil querer ir embora Me pede um drink ou sirvo um destilador Me traz a ceda eu tô com um baseado Melhores kits nós tá comprando E no final da noite nós tá roletando Não quero ser só mais um Me mostra quem você é Eu sou um cara comum Com a fama, a grana Eu não mudei Deixa o mundo no off e nós segue vivendo Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Só pra cima Enquanto isso Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não valho nada Ainda Deixa o mundo acabar que nós segue vivendo Deixa o mundo lá fora e perde tudo dentro Aperta a braba Eu meto mais Vou pra cima Não valho nada Tá na cara que nós combina Ambições dentro de mim E falar quem não quer vencer Como se fosse ruim Eles tentam tirar isso de você Tu me vê agir assim Como se eu tivesse super poder Como se tu visse o Mateus crescer Se sentindo como fosse você Confundindo sábios seremos loucos Falando a verdade seremos poucos Só não jogar pérola pros poucos Um de nós vencendo é tipo dar o troco Na rua eu faço a poesia Se eu não fosse capaz de me entender Também não gostaria Se eu não fosse capaz de me entender Também não me escutaria Se eu não fosse capaz e fosse você Eu me questionaria Eu parava e revia Ambições dentro de mim Ambições Me falar quem não quer vencer Quem não? Como se fosse ruim Eles tentam tirar isso de você Ambições dentro de mim Ambições Me falar quem não quer vencer Quem não? Como se fosse ruim Eles tentam tirar isso de você Ambições nós temos munições Algumas situações que me fizeram querer milhões A conta cabe mais parece até um coração de mãe Quando a guerra chega o homem não corre ele se põe Eu só vejo ações Eu vou confiar em quem? Eu não vejo ninguém E vai passar o tempo Eu vou ficar olento Cash eu tô na bala Deixa invejoso, bala Fiz uma limonada Mesmo sem ter limões Na 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 Somo No pé é um riquiões Não temos medo dos homens Olha que eu tô com o Tomas Isso é real Correndo em suei Quem para o trem Eu quero ver quem Ficou no plan Eu não mudo o plan Ambições dentro de mim Ambições Me falar quem não quer vencer Quem não? Como se fosse ruim Eles tentam tirar isso de você Como se tu me ver agir assim Tu me ver agir assim Como se eu tivesse super poder Como se tu visse o Mateus crescer Como se sentindo como fosse você Gata Chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro que é rico Só toma champanhe, canso de uísque Já é sexta outubro Fiquei fim de semana Transbordo com a puta Essa gata aí Night é show com o J.K. Não vai beber Se divertir na pista Eu fiz estrela Dança, nenhum fogo Tela é DC Ai, ui que maravilha É sentar para o dois Vibe E quer custar na party Tá com um bontão De amiga linda Querendo dar quando sabe Que os moleque é drag Não é bigode não Puxa, fecha, limpa Vê que nóis não é ravelão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas putinhas Que eu achava que era fã Com duas lindinhas Que tenta até de manhã De manhã eu tô Louco de MD aqui nesse quarto Com duas putinhas Que eu achava que era fã Com duas lindinhas Que senta até de manhã Gata Chique, charmosa de Valentina Joga pro maluqueiro Que é rico Só toma champanhe Cansou de uísque Já é sexta e outubro Fiquei fim de semana Transbordo com a bota É só catarim Night é show com o JH Não vai beber Se divertir na pista Eu fiz estrela Dança, nenhum fogo Tela é DC Ai, ui que maravilha É sentar para o dois Vibe E quer custar na party Tá com um bondão De amiga linda Querendo dar pra onde sobe Que os moleque é drac Não é bigode não Puxa, fecha, limpa Vê que nóis Não é a vilão Mais uma manhã eu tô Em outra cidade Com duas putinhas Que eu achava que era fã Com duas lindinhas Que tenta até de manhã De manhã eu tô No culte MD aqui nesse quarto Com duas putinhas Que eu achava que era fã Com duas lindinhas Que senta até de manhã Oh, 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 oh Tchê, tchê, glenna Tchê, glenna Tchê, tchê, glenna É Tchê, o vício é em mim A polícia em mim Meu barco andando Mas que notícia ruim Traendo jim, nóis é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, crise no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Melhor momento, te quero do lado É que eu sou puro e paciente Mudei de vida e continuo inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente Mundo roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar em quem eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim, minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Fala mal de mim, pelas costas Quem sabe que eu tô lá na frente Vícios em mim, a Pietra em mim Eu nunca vou deixar o sistema me oprimir É quem vai dizer não se eu criei meu sim Sei que é difícil aceitar nós ser foda e eles não ser assim Dominando o mundo ao vivo agora você sabe quem Se a rua me chama é tipo um sinal de herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô, eu tipo mora, eu não vou ser refém Se errar é humano, eu te pergunto qual o nosso papel Por isso eu traio o mundo, mas não vou me trair Derrubo quem for, mas tu não vai me ver cair Pique de vagabundo Eu faço ela sorrir dentro de você O tempo todo eu não quero sair Longe de você, eu quase morro, eu fico sem dormir Vem pra você ver, eu tô no morro e tem um AK comigo Na minha mente tem fumaça e você lá dentro Normalmente o tempo passa e eu sempre lembro Amor eu tenho, essa mente fria eu tenho Mostro o desempenho, baby eu mostro pro que venho Né disputa ainda alemão, se esforça mais no treino Né disputa ainda alemão, passa a respeitar o gênio Neurose em mim, ambições em mim Entre meu lado bom e o meu lado ruim Pra quem tem o dom, isso é facinho Eu sei que meu lento vai nascer rico, depender de mim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tem a melhor vibe, isso é fato No melhor momento, te quero do lado Joga 24k na planta e vai caburar Lambar e trouxe MD do rosa pra você voar Tem tudo que você quiser pra se relaxar Hoje nós vai foder na onda Ele quer pagar de simpatia, falou mal de nós Aceitável, se cria de favela, rica igual playboy Acho que não entendeu o que eu quis falar pra você Tá jogando na minha cara porque eu passei na TV Enquanto não morra, Glock canta Vê nós entrogando seu almoço pela janta Patricinha, subi na favela atrás de lança Os cria ficando bem enquanto a sua bunda balança Muita fé em Jesus, ele vai guiar Pai que nos conduz, nada nos faltará Que quebra em todos os cadeados e o mal caia por terra Vê os favela do empresário que vem da favela Vício é em mim, a polícia em mim Parco andando, mas que notícia ruim Atraindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vício é em mim, a polícia em mim Parco andando, mas que notícia ruim Atraindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar onde eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro, deixa os problemes e as crises no passado Até é melhor vibe e isso é fato, no melhor momento te quero do lado Baby, 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 baby Faz, faz, relaxa, senta e não para, de frente pro mar Profundos desejos, prazeres superficiais Será que essa é a minha sorte ou é meu fardo? Vejo em câmera lenta essa droga me traz paz A onda é doce mas eu sinto gosto amargo Emoções reais com mulheres de plástico Daqui vejo mansões e o bico pro alto Verdadeiro demais pra esse mundo falso Vivendo tipo comemorando um assalto Sou o relíquia que traz um novo Prata da casa, nóis vale e orou Todo da gema que te libertou A mira, a laser dos olhos gordos Mais uma cedo, sol de novo tirando o paco de elástico Mais uma noite, mais um gole, vou ter que dar mais um trago Pergulho nessa buceta rosa e eu tô viciado Jogo sujo, tive que ser ruim pra manter o reinado Levo minha doutrina pra onde for Cantando mais alto que esse motor Ela pediu pra botar sem amor Fechei o axé no tambor Elevo a fé, me chamam de pastor Baby, esquece o passado e viveu agora Tira essa roupa e fecha a foto É o futuro, mas tem história De frente pro mar, porque hoje nóis marola Várias derrotas, mas nóis tá vivendo Emoções reais com mulheres de plástico Daqui vejo mações e um pico pro alto Verdadeiro demais pra esse mundo falso Vivendo tipo comemorando um assalto Sou relíquia que traz um novo Prata da casa, nóis vale e orou Todo da gema que te libertou A mirada é ser dos olhos gordos Só mais o nosso é do sol Ela disse que eu uso, só brinque e abuso Cortando de cruz e carrega na unza Jaqueta da Gucci, da Nike e o Bucci Gostou do meu look, gastei 30k Rajada de AK pra comemorar Champanhe para as damas, pode relaxar Fazendo girar, meus gris vão brilhar Minha tropa tá em outro patamar Pra ganhar dinheiro, ágio na ação Ganhando lá fora e visto no som Reparto com os meus, eu prezo a união Cê fica de fora, cê tá vacilão Tenho a vida rica mesmo sem ter hype Rimo de marola Rap é meu play-out, tentando controla Só sempre a vaidade Procurem seu drip, but I don't fault Prenta empresário, só louco Se julgue, minha pele só morro Não liga o que tem na bolsa Nem quero beijar sua boca Bredo no topo, todos no topo Se mexe com os meus e você tá morto Muito louco, cair no soco Pra minha família não passa sufoco Pra que que eu vou nos dividir? Se a meta é multiplicar Subtraio aqueles que não são unidos Só feste com quem vai somar Pra que que eu vou nos dividir? Se a meta é multiplicar Subtraio aqueles que não são unidos Só feste com quem vai somar Pega a visão Fido paraguaio pra poder pensar Para penso posso paradigma Pertinentemente por posso pagar Paciência peço pra perseverar Pro processo parado pode perecer Persistência puto pra prevalecer Parceria podre pedir pra perder Pode pros primeiros pode perceber Ando na estrada da vida Pode ir na frente não é uma corrida Amigo de verdade não mente Olhe pro lado e veja serpente Saia da caixa, abra sua mente Olhe pra frente, tira essa lente Tenta conquista com sua família Antes que volte pro final da fila Sonho alto, miro longe Muita fé pro meu ponte Tá comigo, não se esconde Minha memória de elefante Tô chegando nesse palco Não aviso é um presságio Vou ficar muito feliz Quando minha mãe me ouve no rádio Fé inabalável, força de vontade Dia após dia, na sagacidade Enquanto invejoso quer derruba minha vibe Sigo bem tranquilo, longe da maldade Fé Amor, não sei se você tá pensando em mim agora Lembro de você no meu plantão e as cargas choram Estupidez de tralha eu ter deixado tu ir embora Toma sua medalha e sua sensação de vitória Depois que a solidão acostuma Eu nem quero saber de nada Eu nem lembro mais de você Foda que a verdade machuca Por mais que eu me tiver pelada Eu não posso retroceder E se nessa vida eu não for capaz de ser O príncipe encantado que você sempre sonhou ter É que nessa vida eu tenho que sonhar acordado Eu queria você do lado, mas não posso te ver Por que as coisas tem que ser assim Por que no final tô sempre sozinho Amor, não sei se você tá pensando em mim agora Lembro de você no meu plantão e as cargas choram Estupidez de tralha eu ter deixado tu ir embora Toma sua medalha e sua sensação de vitória Várias do meu lado se eu tô num dia de glória Várias do meu lado e vem você na minha memória Depois que a solidão acostuma Eu nem quero saber de nada Eu nem lembro mais de você Foda que a verdade machuca Por mais que eu me tiver pelada Eu não posso retroceder E se nessa vida eu não for capaz de ser O príncipe encantado que você sempre sonhou ter É que nessa vida eu tenho que sonhar acordado Eu queria você do lado, mas não posso te ver Por que as coisas tem que ser assim Por que no final tô sempre sozinho Amor, não sei se você tá pensando em mim agora Lembro de você no meu plantão e as cargas choram Estupidez de tralha eu ter deixado tu ir embora Toma sua medalha e sua sensação de vitória Várias do meu lado se eu tô num dia de glória Várias do meu lado e vem você na minha memória Música Ofa Little hi Passar nada não importa M命 é o hotel mais caro do mundo É difícil me entender Agradeça por cada experiência Tu sofre a consequência Independentemente do que tu escolher Bem pior do que tu imaginar Bem melhor do que tu pode ser Minha alma tu não vai comprar Porque eu fui inventar e vender E me sinto tão bem Bem melhor que ontem, ontem Nó tá vivendo há anos, a frente Bairro 13 na pista, sem ler Enquanto querem nosso mal as coisas flores O meu dote eu sigo investindo Cada dia eu tô mal no estilo E elas falam que preto bonito, cheiroso e tão rico Falsos amigos na mira da glória Vários que não tem a consideração Fala adulta na mira da glória Tentou com nó vai levar bala Bala, bala Se tu vir mandar tu vai levar bala Bala, bala A ponta da Glock cuspe no fogo Fogo, fogo Ponta da Glock cuspe fogo Sinceramente eu não entendo Se ela me quer ou só quer meu dinheiro Se na lista dela eu sou o primeiro Mas tanto faz se eu não for o primeiro Curte o momento, bebê Manter nosso caso em sigilo e segredo Não confio em ninguém Nem você, nem mim mesmo Não confio em ninguém Não fode meu compromisso Essas vódias eu nem chamei É só um caso qualquer Um caso qualquer que eu vou esquecer Muito astro tipo o Michael J Fazendo rusbé Rusbé Fugi com o fora da lei Nunca que eu pensei Os E.T. vão ter que aceitar que eu tenho ginga A quem tem vai ter quem diga que eu usei mandinga Na Bahia e o pivetão no Google eles swinga Hoje eu tiro onda de Audi pela Caatinga Com vocês, cabelinho e tê-tê Desespero dessa concorrência Não importa o que você vai dizer Eu sigo me apegando na minha crença Deus é meu pai, meu aliado, eu sei que Com a vitória eu vou, deixo o queixo deles cá Eu sei que você tentou, de todo jeito, destruque Que é o conselho, bro, melhor tu dá o fone daqui Eu tô com nova, leva bala, bala, bala Se tu vir mandar tu vai levar bala, bala, bala A ponta da Glock cuspe no fogo, fogo, fogo Ponta da Glock cuspe fogo Ponta da Glock cuspe que no fogo Ponta da Glock cuspe que no fogo Mittelalon Outro Boto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vou me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar nega Não deixa de viver por causa da mídia Protegido contra as forças da maldade Eu tenho a senha da noite dessa cidade Mais uma empina a bunda e acende o raste Muito tempo nessa porra isso não é fase Abençoado e evoluído Elas me dão sem eu ter pedido Alemão não vai passar batidor Disposição mesmo depois de rigor A onda da sentada dela me alivia Os fracos não tem vez, segura a emoção Que a mente cria, a fé realiza Que Deus abençoe os que tão no plantão Boto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vou me abalar Mas nem precisa de muito pra ficar nega Não deixa de viver por causa da mídia Sobre minha vida eu tenho um livro pra vocês falar Tô tipo catrafilha e grana tem onde é matão Os meus amigos são os mesmos, nunca vão mudar Sou referência na favela, só preste atenção Saiu na foto com os criatã em engajamento O trono do menino rei nem sempre foi a seia Nós vem do trono de tijolo, areia e cimento A coroa veio da lama e nós jogou Romeu Com as peças de gripe, invejosos ou ativos O peito da modelo V já vale um ronda feita Que neném, mas se eu manda oi ela já tira a preta Minha face gera lucro alto, os imaginos cliques Oi fé em Deus Oi foto da delegacia e na capa da veja O que eu posso fazer se eu sou popular? A vida é uma sorte, isso tenho certeza Se eu não tiver aqui de quem cê joga Bota o balão no caldo, acende e traga Esquece aquele tempo ruim Joga o cavalo da Ferrari na estrada Rebola sua cavala descendo pra mim Bola nesse escuzão, em pau na surfistinha Enquanto ela me chupa, eu bolo um na cena Plantei boa semente e virei lenda viva Deus abençoe nós acolher Me chama de vida, vamo viver Brota na base pra nós fuder Eu sou bem melhor, perto de você Nós que faz acontecer de fato Ela de quarto me deixou hipnotizado Menos de um milhão nem assina o contrato Tentou com a gangue e vai sair todo furado Na ordem do mano se brecha é aço Foto na delegacia e na capa da veja Pensamentos negativos não vão me abalar Nós nem precisar de muito pra ficar nega Não deixar de viver por causa da mídia Eu sou bem melhor, perto de você Gata, fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte Bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa luz Beijando teu pescoço, cê sabe teu homem é predador Naquela eu te faço tremer, eu sou farejador Essa carinha me olhando desse jeito é coisa linda Calcinha de renda, eu te falo é covadinha Hoje tu é minha e eu sou teu Essa tua bunda esquenta o clima, sou a chama dessa Toeiro pisar Ainda diz que é minha, então vem Senta pra me confusar Já me baixei no meu ouvido Sei que o cara fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte Bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Gata, fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte Bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando vem tirando essa Na rua Giro pela cidade e te levo pra ver o rio Tô de fumaça pro aqua Aquela do chapa não fica tranquilinho Pra você eu dou pra da Chanel e Balenciaga O melhor drink nesse hotel da barra Ela é muito linda, ela é muito precisa Exalando no cheiro dele me ad com a marquinha Tira foto e posta no Insta Vários nego perde a linha Mina foda de outro mundo é daquelas que fascina Gata, fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte Bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Gata, fala pra mim O que você tem escondido aí? Dentro desse vestido curte Bebe, me mostra o caminho Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca Tu me deixa louco quando Vem tirando essa rua Eu queria ser esse batom pra chegar na tua boca É fogo no balão Pra amenizar meu ódio é fogo no alemão Eu vou clareando o beco dando rajadão Antes era um cara diferente Hoje eu troco de vadia igual troco de pente E quando o sangue esquenta eu fico um pouco inconsequente Se o trem mais caro tá na pista melhor sai da frente A bala voa na rua de baixo Quando é dia de operação é o mesmo resultado Na rua de cima o caveiro é enguiçado Dentro do estúdio eu tô cuspindo fatos O que se passa na mente do menor no plantão Gira as cargas, investe o lucro, muda a condição No meio da escuridão uma boa intenção Eu carrego ódio na mente e a disposição De AR atravessado eu faço a proteção Pra amenizar neurose é fogo no balão Pra amenizar meu ódio é fogo no alemão Eu vou clareando o beco dando rajadão Antes era um cara diferente Hoje eu troco de vadia igual troco de pente E quando o sangue esquenta eu fico um pouco inconsequente Se o trem mais caro tá na pista melhor sai da frente Inconsequente Vários problemas fodendo minha mente Se tu quiser pode rolar o pente Me liga se quiser brotar Pode me chamar mas não quero me relacionar Eu perguntei qual é o desejo dessa novinha Falei olha pra minha janela olha que vista linda Mantém comigo garota no meu dia a dia De madrugada tu vê traçante e corta no céu De Glock na mão eu faço tua proteção Sem papo pra otário e palandelão Se alguém mexer contigo é só passar visão Que eu vou deixar de exemplo toda essa excursão De AR atravessado eu faço a proteção Pra amenizar neurose é fogo no balão Pra amenizar meu ódio é fogo no alemão Eu vou clareando beco dando rajatão Antes era um cara diferente Hoje eu troco de vadia igual troco de pente E quando o sangue esquenta eu fico um pouco inconsequente Se o trem mais caro tá na pista melhor sai da frente Nega ali he sent me the magic É o Toledo né Mente a lenha acendendo outro baseado Desvendo a vida de artista em noites de pecado Sem dormir eu tô vários dias e ainda não sinto sono Uma vampira subou minha energia E agora eu não quero ver mais a luz do sol A madruga das reais meu inimigo é só eu Isso não é nada demais pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho Ilumina a rua, a água aqui ou a lua Quem vai chorar primeiro ou a minha mãe ou a sua Maldito dinheiro que compra até postura Maldito brinquedo na minha mão que te fura Destemido nego é o que eles me titulam Peso nos falso, fô, manda um gelo Coração disparado pensando E o maior inimigo do pensador é o pensamento Tudo isso me tornou mais frio tipo um robô Só peço pra Deus me ajudar, eu andar com as minhas pernas Tu não vai me ver trepidar, eu sou um filho da guerra Se é papo te representar no fogo tu vai ver minha favela Como que eu vou esquecer dela agora que a vida é bela Mente a lenha acendendo outro baseado Viva essa vida bandida São noites de pecado sem dormir eu tô vários dias ainda não sinto sono Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais Mente a lenha acendendo outro baseado Mente a lenha acendendo outro baseado Se frustrar por causa do ego se eu vir de perto As porrada da vida me fizeram forte E eu confesso que o dinheiro é ganância por um tempo te deixa cego E o problema de quem tem o mundo na mão muito cedo vai entender o que eu tô dizendo Várias neurose na mente e há dias que eu não consigo dormir por aqui Maldito dinheiro que bota vários na bancada Essa porra ainda sobra pra mim Maldito brinquedo que gosta de dar gargalhada Quem tenta entrar no meu caminho Mente a lenha acendendo outro baseado Ultimamente eu tô tão sozinho Mente a lenha acendendo outro baseado Viva essa vida bandida são noites de pecado Sem dormir eu tô vários dias ainda não sinto sono Uma vampira sugou minha energia e agora eu não quero ver mais A luz do sol, eu, a madruga das reais Meu inimigo é só, eu, isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho A luz do sol, eu, a madruga das reais Meu inimigo é só, eu, isso não é nada demais Pra quem tem um sonho Tu tem que entender sinais nesse mundo estranho São sete da manhã, tô vendo o sol Iluminando essa vista brava aqui do RJ Daqui de cima eu vejo todas as pessoas caminhando pela areia da praia Alô, bom dia da recepção Por favor me traz um cofre Desce um gole, mais fumaça, eu tô bolando uma planta Meus manos tão lucrando Meus planos funcionando Ligações da gringa, eu enxergo as oportunidades Ligação dessa gostosa querendo sair mais tarde E hoje caiu trinta mil dólar Já joguei bro, pepe, bol Colhendo frutos que antes eu plantava Antes de me arrumar eu agradeço a dele Transformou a minha vida, me livrou de todo mal E eu confesso que eu sou falho e que eu errei demais E acredito que foi bom passar a pior fase Mas pra acertar é preciso tentar O melhor, pra acertar é preciso fazer E o pior é tu errar e continuar no erro Vivendo na mesma fase até que um dia game over São sete da manhã, tô vendo o sol Iluminando essa vista brava aqui do RJ Daqui de cima eu vejo todas as pessoas caminhando pela areia da praia Alô, bom dia da recepção Por favor me traz um cofre Desce um gole, mais fumaça, eu tô bolando uma planta Meus manos tão lucrando Meus planos funcionando Gole e gole de cofre Sou iluminado, isso é fato Toque, toque na minha porta Essa gostosa na minha porta Aproveita que tu descobri onde eu moro e faz o bom blow Ela é de quatro, é mó bom Pede tapa no rock Deu sete da manhã e ela é de quatro Pedindo tapa, essa vampira quer sugar minha alma Gole e money when coffee Ela olha quando eu passo Ainda conta os meus tragos Eu volto pra te entregar Cargas de alto valor Cês sabem que eu tenho sensor Essa grana sendo contabilizada No bolso dessa calça cá Oh, eles tão bolados Mas as quatro e vinte vão vir a fumar Boa noite, recepção Me traz um cappuccino Só pra tranquilizar Alta dopamina Enquanto vem por cima Me arranha enquanto goza As sete da noite ela passa A luz da lua longe de qualquer problema Buscando minha paz por essa noite Brisa no rosto Enquanto dou esse giro na rj A luz da lua longe de qualquer coisa Diz que nós não vale nada Mas com nós é diferente Disso a gente entende Já faz um tempo que eu quero dizer Que a minha vibe mudou com você Que a minha vibe mudou com você Esquece o passado Deixa acontecer Hoje no baile só eu e você Hoje no baile só na rone é diferente Anos luz a frente Nossa posição combina Você sabe me investigar Deixa a vibe lá em cima Não se sabe o que isso será Eleva-me a autoestima Diz pra mim que eu sou a mais gata E eu tô pensando em nós Ele aperta minha cintura Senta e me assiste rebolar Dá o play e essa bunda Basta de me ver jogar Nossa vibe é absurda Diz pra mim que eu sou a mais gata E eu tô pensando em nós Que percento joga, barra, bola, só gostosa Diz que nós é diferente Saudade da gente Fala o nome, cara Diz que nós não vale nada Marco nós é diferente Disso a gente entende Se a saudade bater Você sabe onde vai me achar Com o pente estendido Posturado e frio Sei que tu gosta da profissão Perigo Quer se envolver comigo Chama tuas amiga Aquelas mais gostosas Que hoje tem Resenha com a tropa Desce rebolando no beat da J Sei que você quer Então assume e joga Pico, sento, joga, barra, bola, só gostosa Diz que nós é diferente Saudade da gente Fala na minha cara Diz que nós não vale nada Marco nós é diferente Disso a gente entende Você joga fundo de calcinha transparente Sobre a sal esflorescente Com bala na mente Vem e me deixa forte Sua pegada indecente Você não tem concorrente Anos luz à frente Imagina esse cenário Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel É no verde que eu puxo e passo Me dá o meu espaço Você fica corando tudo que eu faço Conquistei o que é meu Eu juntei os pedaços Depois me dividi com quem vivia quebrado Do nada eu lembrei da primeira vez que eu me ouvi na rádio Só eu, meus mano Fumaça no carro Sonhava com Rolex No pulso eu tinha um cássio Só vi no WESI Pega 10G que eu salvo Marcado tipo um indiano Essa testa é meu alvo E os seus ouvidos eu vou tomar de assalto Pneu da Porsche que tá rasgando asfalto Vai de uma lote que não sai do meu lado Imagina esse cenário Transparente azul como um aquário Eu jogo tinta nesse quadro Eu trago cores no papel É no verde que eu puxo e passo Se for rabisco eu refaço Quer ser de não me faça beber o copo errado Pra quem achou que foi fácil Hoje eles conhecem o vague mas o Thiago não Mesmo quando o beat para a vibe não vai morrer Se eu parar o sangue esfria Junto com o grave o coração vai bater E lá nas ruas do meu bairro Lembro que eu te falei Eu não era só mais um Sozinho pensando no quarto Coisas que talvez eu queria Pro futuro Vejo o replay de tudo Eu e meus manos juntos Movimento de louco Obtendo recurso Sempre soube no fundo Comigo dois foi justo De um mano que não tinha nada E não contou com a sorte Eu fiz o cachê girar Faço esse jogo virar E faço girar o mundo Faço girar o mundo Faço esse cachê girar Faço meu jogo virar E faço girar o mundo É fácil girar o mundo É fácil girar o mundo Sei que é fácil falar Lembro quem não tava lá Hoje nós que gira o mundo Imagina esse cenário Imagina esse cenário Imagina esse cenário Sente essa brisa no ar Não pode Mais uma madrugada Ela quer se perder Luz de lua cheia Sente essa brisa no ar Sabe o meu pique Sei te deixar no prazer Pra atuar da forte Pra mim perola Fuma se baçando Um nato libriano Como um devaneio Onde em primeiro plano Coração e a mente blindado Igual corolla black Eu não ligo pra coisa fute Eu só quero esse cash Nada é pra sempre Vivo o momento Fumo esse taba Não perco meu tempo Ela vem e vai me dar o que eu quero Eu falo da grana Exalando o John 2V 4AM em Copacabã Se envolve O mais bandido da tropa Sei que tu é marrenta Fica puta quando outra joga E o que dito? Ritmo, fogo na bomba Pra climatizar Hoje é dia de crime Tu vê minha pupila mudar Mais uma madrugada Ela quer se perder Luz de lua cheia Sente essa brisa no ar Sabe o meu pique Sei te deixar no prazer Pra atuar da forte Pra mim perola Foda com esse teu psicológico Igual minha voz Vode com esse beat Adianta a mente e conexão Exala no clima Quando sentir saudade Me fala que a gente some pelo mundo Posturada e calma Sempre na doutrina Como se tivesse chegando em Paris Do meu lado é bom E difícil de ir embora Vários bagulho na mente Cheio de neurose Doses de uísque puro Pra me deixar meck Só que Às vezes Eu não consigo me controlar Penso no dote Nessa caga pra agir Essa bunda na minha frente Na maldade pra instigar Passando esse momento Tô dentro dela É um caminho sem volta Mais uma madrugada Ela quer se perder Luz de lua cheia Sente essa brisa no ar Sabe o meu pique Sei te deixar no prazer Pra atuar da forte Pra mim perola Como um lobo amor, eu amo a noite Como a beat Vem atrás do dote Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim Tão safada Quero só fumar rachis Com minha faixa Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neurose Que nós carrega Eles vão ver minha vitória Eu não me aquelas Dói back de rachis Dentro do copo tem gelo No quarto tem a beat Eu faço do meu jeito No meio da multidão Nós nunca teve medo Assim você entende A solidão de um jovem negro Mas eu mantenho a onda da barra Eu tenho a droga marcada Eu sei o que elas são Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Fudendo com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me pego dentro da fumaça Como um lobo amor, eu amo a noite Como a beat vem atrás do dote Eu quero você pra mim Só por hoje Quem mandou tu ser assim Tão safada Quero só fumar a x Com minha faixa Aproveita mais Senão o tempo passa Ninguém sabe as neurose Que nós carrega Eles vão ver minha vitória Na minha queda Mas eles falaram Que eu não ia subir Mãe, eles falaram Que eu não ia tá aqui Mas eles falharam Eles só fofocaram no meio E o dos falsos Eu sou luz Eu permaneci Lindo Lindo Eu mantenho a onda da bar Eu tenho a droga marcada Eu sei o que elas são Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Fudendo com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me pego dentro da fumaça Como um lobo amor, eu amo a noite Como a beat vem atrás do dote Eu quero você Pra mim, só por hoje Quem mandou tu ser assim, tão safada Quero só fumar a X, comer faixa Aproveitar mais, senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nós carrega Eles vão ver minha vitória, não minha queda Você no gás, o meu mano, eu sou pardo, por isso eu só fumo marrom Nós não sai do tom, a pede nós tira no som Eu tô protegido com o pente estendido na bolsa da Louis Vuitton Isso não, piso de lavão Tava na rua servindo essa droga, vivendo que nem um garçom Mistura o crack com o mucilão Fazer dinheiro eu sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia, já faz alguns dias Sejou minha calça de batom Esses fodidos eu nem sei quem são É que não dá pra andar com vacilão Para assistir o jeito que eu me visto, meu tripe no estilo eu sou o mais fashion Ela lançou logo os peito e a raba no vídeo só pra pegar a minha reaction Minha beat é mais fashion, minha beat é mais fashion Minha nina tá comigo, se ela te dá um grito, o nego não se mexe Então diz aí, tu vai matar ou morrer Quem é que tá por você? Diamante no meu AP Joga tipo Mbappi Ela quer sentar pra vir Ela quer me dar prazer Ela quer me dar prazer Então me diz aí, tu vai matar ou morrer Quem é que tá por você? Diamante no meu AP Joga tipo Mbappi Ela quer sentar pra vir Ela quer me dar prazer Ela quer me dar prazer Some around Piso de lavão Tava na rua servindo essa droga vivendo que nem um garçom Estouro crack com um mucilão Fazer dinheiro sei que eu tenho dom Ela vem sendo vadia já faz alguns dias Esse show minha calça de batom Esse fudido eu nem sei quem são É que não dá pra andar com o vacilão Sou sincero, sou mano Sincera, não Quero ideia, não Quero ideia, não Sou sincero, sou mano Sincera, não Quero ideia, não Quero ideia Mais uma noite com essa gata Pega esse isqueiro e acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu, kika mia mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito, em todos os detalhes No corpo, no você gemendo, eu lendo em braile E ela é foda, na pista e na cama pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Fufuflo eu, mais uma noite com essa gota Pega esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de foguinho na raba Puxa a raba, puxa a radinho vendo ela dançar pelada Bunda um gigante Marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Taca fogo na raba, puxa a radinho Taca fogo na baga que acalma minha mente Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu fogo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano Favio As vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída Minha mente eu tenho um sonho Viver vendendo alegria Fumando um beck todo dia Morar na mansão na Bahia Com 30 gramas na mochila Vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta Porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana Ou ligo pra tua fofó Minas de todo lugar na minha cama E eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais Sou novo demais Acho que eu não devo parar Garanto o futuro Cidade no top É lá que a gente vai ficar Agora o maior sim de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito Aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima Para os top shelf Uma planta e um skate Que vão pro Icaraí Que a raba dela é tão grande Te baixe e eu nem percebi Ela jogando a bruceira Tô fumando crush Eu não quero treze Se você me se faz Eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente Esquila na pista Parece uma missa E só enxerga um pau Na frente do nariz Taylor Taylor Fazendo grana Hoje eu vivo no luxo Eu pus a conta no papel Liguei pro meu mano favel As vezes a vida te obriga A fazer escolhas na caída As vezes é preciso se recompor Quando parece não haver saída E aí E aí E aí E aí Ah, ah, ah